Música Bom, hoje é o dia do que você faz de bom e de gostoso, a Ruth vai fazer pra mim pudim de nescau, é isso mesmo Ruth? Isso mesmo, pudim bem gostoso, um brigadeirão Pelo que eu vi é fácil, rápido, barato, vamos falar assim né? Sim, barato e prático Então vamos lá, vamos aos ingredientes, que eu já estou vendo aqui ovos, quais são as quantidades de ovos, leite condensado nescau, só isso? Só isso, só isso sim, é facinho, bem facinho Na verdade você só tem que caramelizar a forma com açúcar e água Daí você derrete, desmancha o nescau em água quente e mistura as gemas, você não utiliza as claras, o leite condensado, as gemas e o nescau E você põe pra assar em banho maria numa forma de pudim Tá, então nós vamos separar, a quantidade é isso? São seis ovos? Seis ovos Seis ovos, gente, dando a dica que a gente sempre dá, quebra antes né? Pra ver se tá tudo bem com o ovo, então separa Então nós vamos usar as seis gemas, duas latas de leite condensado e o nescau, quanto de nescau? Uma xícara de nescau dissolvido em água quente E daí mistura tudo, como eu faço? Bato no medicador? Não, você mistura tudo na mão e depois você dá a forma caramelizada, né, com açúcar e água Aí você leva na forma em banho maria, você põe no forno, assa no forno em banho maria Quanto tempo mais ou menos? Aí acho que depende de cada forno, né? É, duas horas, por duas horas, é forno médio por duas horas, ele demora bastante pra assar, porque ele vai cozinhando lentamente Posso experimentar esse pudim? Deve Os ingredientes são seis ovos Seis ovos, na verdade, são só as gemas, duas latas de leite moça, uma xícara e meia de achocolatado Normalmente a gente usa o nescau, dissolvido em uma xícara de água quente Açúcar e água pra fazer a calda caramelizada Como você mistura tudo? Você fala pra dissolver com água quente? Então primeiro você põe o nescau e dissolve ele em água quente, é isso? É, o primeiro passo é você caramelizar a forma do pudim Aí você começa o processo, você pega, dissolve o nescau na água quente, deixa separado Aí você pega os ovos, separa a gema das claras, porque você vai utilizar somente as gemas Aí mistura o nescau, as duas latas de leite moça com as gemas, mistura tudo na mão mesmo Coloca na forma caramelizada e põe pra assar em banho-maria Ele leva duas horas pra assar em forno médio, mas sempre em banho-maria Isso é um detalhe muito importante É a dica pra você, fácil, barato, rápido Vamos pra melhor parte agora, né? Parou de falar, vamos experimentar Ruti, obrigado, adorei o pudim, até uma próxima Espero que você de casa também tenha gostado Obrigada, eu agradeço a participação no programa Espero que todos experimentem, provem a receita, façam e gostem Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau